Saindo do centro de Bragança, percorremos 36 quilômetros pela PA-458 até a praia de Ajuruteua, que significa em Tupi, terra do Ajuru. Durante o veraneio, os quase 9 mil quilômetros da praia de Ajuruteua são disputados pelos turistas que vêm admirar as belezas naturais da praia que fica de frente para o Oceano Atlântico e é considerada uma das mais belas do litoral paraense. Este casal veio de Belém para conhecer Bragança e Ajuruteua e ficaram encantados com o que encontraram aqui. Muito bonito, é uma paisagem encantadora. É uma praia que parece um pouco exótica, né? Parece que a gente está em contato direto com a natureza, tudo aqui é natural. A calmaria de Ajuruteua faz parte do cotidiano do lugar. Isso quando não é julho, réveillon e finais de semana prolongados, quando a praia se torna o pedaço mais badalado do litoral bragantino e recebe milhares de pessoas dos mais diversos lugares. Essa médica veio de Macapá curtir as férias e desfrutar das maravilhas existentes na Pérola do Caeté e em sua praia. Uma natureza muito exuberante, gostosa e tranquila. É pra gente realmente ter tranquilidade e aproveitar o que a natureza nos dá. Se os adultos aproveitam as crianças, então, nem se fala. Elas jogam bola, empinam papagaio e, é claro, tomam muito banho. Fernanda, de oito anos, veio pela primeira vez nesta praia e garante que fará de tudo pra voltar. Eu vou pedir pra minha mãe pra voltar, porque eu gostei muito. Os restaurantes rústicos, que funcionam de ponta a ponta da ola, servem uma diversidade de pratos à base de mariscos e, nessa época de julho, aumentam o faturamento. Movimenta muito esse mês de julho, é muito movimentado, mas a partir do dia 15 em diante vai estar melhor. E não são só as barracas que faturam. Os vendedores ambulantes também aproveitam para ganhar um dinheirinho a mais. Morador de Bragança, seu Raimundo, se muda para a vila de Ajuruteua neste período e fatura até R$ 150,00 em um único dia com a venda de coco. Hoje, tanto trabalho. Ainda sobra um pouquinho de tempo para aproveitar essa praia? Sobra. Tem que sobrar um pouquinho, né? Só trabalho. Só trabalho é ruim, né? Tem que tomar um banho de mar. Com o sol forte, vender água de coco e outras bebidas não é difícil. Nem eu resisti e acabei provando o coco do seu Raimundo. E quem pretende vir passar o fim de semana em Bragança e dar uma esticada até Ajuruteua, não vai se arrepender. E aí, mamãe, não me trate mal. Come, eu amo a daddy all I know, yeah. Baby, it's all right now. Oh, it's all right. Hey, 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 hey. When you see me in misery, come on, baby, she'll find me. No, 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 no. It's all right now. Oh, it's all right. Hey, 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 hey E aí